Essa é a tropa dos looks, sucesso com a mulherada Punk, 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 tá mandando, é hit, porra Vá de vida e vá, mulher, sabe que não resiste Vá de vida e vá, mulher, sabe que não resiste Eu te passo, virou prazo, te veras Vá de limar e você vai Vá de vida e vá, mulher Vá de vida e vá, mulher Vá de vida e vá, mulher Vá de vida e vá, mulher, vó de 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 vó, vó de vó de vó de vó, vó de 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 v Vem pra mulher, sabe que tu não resiste, pode viver pra mulher, sabe que tu não resiste, eu te passo, virou praxe, eu te passo, férias Vem pra mulher, sabe que tu não resiste, eu te passo, virou pra mulher, sabe que tu não resiste, eu te passo, virou pra mulher Essa é a tropa do Flux